Olá, muito bom dia. Hoje, terça-feira, dia 5 de novembro do ano 2024, saio da zona de Santa Bárbara com 13 graus, melhor, 15 graus centígrados, passo no interior da ilha, concretamente na zona do mato da ilha terceira, estamos com 13 graus. Chegada aqui à cidade de Angra do Eruesmo, por volta de 2 minutos para as 8, com 16 graus centígrados, o céu hoje de manhã apresenta-se muito nubulado, mas a partir do meio-dia, 1 da tarde, vamos realmente, se calhar um pouco mais cedo, mas pelo menos a partir desta hora, vamos ter chuva aqui no Grupo Central e mesmo na nossa ilha terceira. Não é aquela chuva torrencial, mas é aquela chuva que realmente nos deixa, como costumo dizer, bastante molhados. Grande abraço a todos vós que tomam o cafezinho da manhã aqui em direto da ilha terceira, o agradecimento muito sincero às palavras de apreço que todos os dias, apesar de só vir aqui 2 dias por semana, 2, 3 dias, às palavras de apreço que vão deixando e eu vou aqui passar a enviar o cumprimento, foi ontem à noite, aliás estava a falar com o Roberto Pequense do Canadá enquanto fazia esta lista, quero enviar e aproveito desde já o abraço ao excelente trabalho que a equipa tem vindo a fazer no Canadá, o Roberto Pequense e a Soraya Bernardo, na Califórnia o Armindo Cabral e a Isadora Cabral e na Costa Leste o José Cardoso. Na zona aqui da ilha, concretamente ali na Vila das Lages, de vez em quando são trabalhos pontuais, mas que têm o mesmo valor, o José Adriano Marques também encarrega-se através do seu telemóvel enviar um trabalhinho de vez em quando. Por acaso, é meu padrinho, um grande abraço para ele e um beijinho para a Benilde. Quero também dizer-vos que aguardamos a todo momento a chamada surpresa, a ver vamos, teremos ou não a possibilidade de a levar até vocês, tudo há que acreditar, como se costuma dizer, mas estão em querer que vamos ter uma surpresa nos próximos dias para levar até vós e será uma forma também de engrandecer e valorizar ainda mais o trabalho que nós temos vindo a fazer. Agora sim, vamos então enviar um abraço e um cafezinho para a Maria Santos, para Durvalini e a Judite Castro, para o Francisco Ferreira na Serra da Ribeirinha, para o Dimas Coelho e a Maria Batalau na Costa Leste, para a Olivia Lima Salvoerro na Praia da Vitória, no Cabo da Praia, para o Toma Silva, para a Conceição Ataída em Salvador da Bahia, um grande abraço Brasil, Brasil que tem também a minha prima, a Maria Gorete, que de vez em quando também envia o bom dia, um grande abraço, um beijinho para vocês todos. Também para a Teresina Narciso da Califórnia, o Jorge Costa de Toronto, Ontario, Canadá, a Tina de Freitas em Toronto, a Fernanda Cota no Canadá, a Emma Lemos, o Manuel Aurique, um bom dia para o Jorge da Costa que vive no Canadá, mas diz ele é de São Bartolomeu, aqui da nossa ilha, o José e a Maria Mendonça, a Lúcia Ramos Borges, para a Olga de Tencour, para a Eugénia Brasil, para a Fatinha Fernandes no Canadá, a Manuela Oliveira e a Isaltina Mel na Califórnia, bom dia para a minha mãe, a Lúcia Marcos também encarrega-se de deixar a sua palavrinha e o seu bom dia, Costa Leste dos Estados Unidos, para o Casal Souza, para a Arcelina Aguiar no Canadá, ela diz que pelo menos ontem estava muito bom, estavam com 23 graus no Canadá, a Serafina Silveira Brasil, para a Cristina Gonçalves, para a Dora Ângelo, bom dia para a Filomena Brasil, acho que já disse, para a Fernanda e Luís Rodrigues, para o Joaquim Ormond, ali na zona de São Mateus, Salvoerro, para os Pescoitos e para a Favela do Laranjo, bom dia para o Orlinda Aguiar, para a Isabel Mel, para o Deodato Brasil, Deodato em São Jorge, na ilha de São Jorge, para o Carlos Filipe, para a Maria Genoveva Ferreira, para a Maria Brasil, a Elsa Leonardo, a Laurina, eu peço desculpa se houver algum nome repetido, mas às vezes dá um bom dia num lado e no outro e eu, sem saber a nota que já tomei, caiu a na tentação de o repetir, mas não interessa, eu conto a intenção e agradeço imensamente a vossa atenção e a vossa presença aqui nestas manhãs. O bom dia para a Elsa Leonardo, para a Laurina Alves, a Lourdes Vieira em Santa Bárbara, a Lúcia Toledo, que é, a Lúcia Toledo não, a Lúcia Toste, que é a esposa, a viúva neste caso, do Sr. Pedro Jorge. O Sr. Pedro Jorge, ali da Penha de França, que era amicíssimo do meu pai, é verdade. Um grande abraço para ela. Para o António Rosa, no Porto Judeu, para a Ariete Lima, para o Emanuel Sousa e para o João e Maria Silva. Acertaram na adivinha da passada semana, Salveiro, foi na quinta-feira, em que eu dizia o seguinte, o que é que tem capa e não é o super-homem, tem folhas e não é árvore, tem orelhas, mas não é gente, é surdo, mas conta tudo. É o livro, sim, senhor. É o livro que nos conta tudo e nos dá aquela cultura que nós precisamos. Acertaram na adivinha o Dimas Coelho, a Maria Batalau, a Teresina Narciso, a Tina de Freitas, a Fernanda Cota, a Ema Lemos e o Manuel Oric. Vamos, então, à adivinha desta semana ou desta terça-feira. E é a seguinte. Qual é o único lugar do mundo onde hoje vem antes do ontem? Qual é o único lugar do mundo onde hoje vem antes do ontem? Fica aqui, então, o desafio para vocês começarem já a investigar e darem as suas respostas. Quanto à atividade sísmica temos vindo a ter, aquela atividade sísmica normal e fraca, e mesmo nas ilhas de São Jorge, Feial e aqui em Santa Bárbara. Por exemplo, no dia 4, hoje são 5, foi ontem. Por volta das 9 da manhã tivemos em São Jorge, ali na Ribeira Seca, um sísmo com grau 1.7. No Feial, às 4h50 da manhã, 2.0. E em Santa Bárbara, ontem, por volta da 1h20 da tarde, tivemos um sísmo na escala de 1.5. São aqueles sísmos que algumas pessoas sentem, mas não é fácil, não senhor, sentir-se. Aquele do Feial 2.0 já se sente qualquer coisa, como se costuma dizer. Vamos andando e vendo devagarinho. O certo é que, pelo menos aqui na ilha, a atividade parece, parece, um pouco mais calma. E, como eu costumo dizer, temos de nos habituar a conviver com este tipo de fenómenos. Um grande abraço, uma boa semana, tudo de bom e até à próxima quinta-feira, se Deus quiser. Como sempre, é um prazer ter-vos aqui, neste espaço e neste ponto de tempo. Como sempre, é um prazer ter-vos aqui, neste espaço e neste espaço e neste espaço. 1.8. Cada vez fiquei mais manso, cada vez fiquei mais manso, meu bem, és bravo para a tua companhia. A companhia para ver-se em bravecia